I don't wanna see the way you fall apart Even though you told me to get back your heart I still spin inside your own bed Yeah You say that I should probably start to walk away I'm hoping that you stop and make me have to stay Cause I'm floating in you Bora gurizada do nosso canal Chegue em Vlog Seja bem vindo a mais um vídeo aí Um abraço a todos os inscritos do canal aí Quero deixar um beijo e um abraço especial Pro meu filho Eduardo de Souza Barbosa O pai te ama Deus abençoe a vida de todos vocês aí que vão assistir o vídeo Vamos jogando por aqui gurizada American Truck Simulator episódio 82 Até a cidade de Barstow Sei lá como é que fala isso Não é Boston gurizada É o tal de Barstow Vamos dar uma olhada na nave aí por dentro Geladeirão que top Ah moleque doido Você tá doido Aí é nave hein rapaziada Então é isso aí vamos jogando por aqui gurizada Quem poderia dar uma força aí no canal Se inscrever no canal Quem quiser também gurizada Temos uma página lá no Facebook Chamada Tiaguinho Vlog Caminhoneiro Virtual Positivo? Escreve lá na página lá Fala que veio pelo canal aqui No Kawaii também gurizada Live todas as noites aí Daqui a pouquinho tem live lá no Kawaii De Euro Truck Simulator Positivo? Bora jogando por aqui gurizada Episódio 82 de American Truck Simulator Bora que bora gurizada Prepare-se para virar a direita Virem a direita Tudo libertado pra lá rapaziada Vamos ver pra cá Pra cá também Vamos jogar Parece que a imagem tá um pouquinho melhor gurizada Tô jogando no servidor do Japão Positivo? Então é isso aí Episódio 82 de American Truck Simulator Até a cidade de Barstow Não é Boston gurizada É Barstow Sei lá como é que fala isso Prepare-se para virar a direita Ô chonka Olha a nossa chonka aí Você tá doida Virem a direita Virem a direita E deu ruim Virem a direita Vamos lá. Nem sei que caminhão é esse aqui, rapaziada. Esse é um Frank Line. Nem sei que caminhão é esse. O horário do jogo aí, gurizada. Vai dar meio-dia positivo. É o horário virtual, o horário do jogo. O nosso horário aqui já vai dar 21 horas, gurizada. Beleza? Então quando eu falo horário virtual, é o horário do jogo, tá? Vamos arrochar o bambu aqui, gurizada. É o horário virtual, é o horário virtual, é o horário virtual. Vamos lá. Vamos lá. Olha o vovão aí. Passou, viu, gurizada? Massa no mundo. Quadradão. Mais um quadradão aí, gurizada. Os caminhões quadrados, os clássicos são top, né, rapaziada? Os daqui são mais modernos, mas os quadradão é top demais. Isso tá doido. Deu algum ruim aí, rapaziada. Já vou segurar aqui. Já deu ruim aí. Estravou. Vou pegar fora também. Quadrou o cara aí, gurizada. Quadradão também. Parecia um quenote. Vamos devagar aqui, que a chapa tá quente aí, gurizada. O nome tá enquadrando. Mais um vovão aí, topzera. Vamos roxar o bambu, gurizada. Vamos roxar o bambu, gurizada. Crank line. Crank line. Tem ruim aí, ó. Vixi. Pegando fogo, rapaziada, não. Acho que não. Acho que é o escape que é em cima, né? Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. Virem à direita. Olha onde o cabra vai se meter, olha onde o cabra vai se meter, olha onde ele vai se meter, para. Vai acabar vendo, né, Guilherme? É três eixos o cavalinho, rapaziada, olha lá, que é onde o cara se mete, bada minha carreta, aí é para acabar mesmo, né, gurizada, você está doido. Vamos pegar uma cidade de cada vez, né, rapaziada, senão fica muito ruim, gurizada, muito grande o vídeo e assim mesmo as cidades estão ficando longas para ir para elas, então a gente, a tendência não dá para fazer nenhuma cidade, positivo, Franklin passando ali, então a tendência é os vídeos ficarem bem grandes mesmo, rapaziada, e a gente precisa de horas no YouTube, gurizada, por isso que eu faço os vídeos bem grandes, a gente precisa de quatro mil horas para poder monetizar o canal aí, positivo, então a gente está fazendo vídeos mais longos aí, gurizada, possíveis, né, mas não adianta também fazer o vídeo também muito longão, gurizada, porque senão fica ruim de subir, aqui o tempo está chovendo para caramba, o tempo está ruim, gurizada, a internet não funciona direito, e a gente não tem assinatura no GeForce, gurizada. Caramba, passou um troço ali, tu viu, que é aquilo lá, rapaziada, caraca, depois vou até ver no vídeo, será que foi avião? Caraca, passou um troço vazado ali no alto, ali só veio a sombra por baixo, é, doido, é, mais um volvão aí passando, você conhece o volvo pelaquela faixa que ele tem no meio ali, gurizada, igual a camisa do Vasco, quadradão, buliçoca, então é isso aí, vamos jogando, o cobrado, o cobrado? ok Vamos lá. Mais um quadradão aí, que é norte. Que é norte. É o servidor do Japão até que é bonzinho, rapaziada. Não é ruim não. Dá pra jogar legal. Trava, mas salva pouco. E é bem rápido também, rapaziada. Tinha 20 pessoas só na fila. Olha o amarelo, ouvindo que top. Show de bola internacional. Olha o front line. Mais um... Ali é Mac. Mais um Mac. Quando é Volvo, ele tem aquela faixa na frente, gurizada. Igual a camisa do Vasco da Gama. Ponte preta. Tinha. Vamos lá. Vamos lá. O... Aquele ali é o MEC também, ele vai falar FRANKLINE, o MEC é igualzinho o Volvo rapaziada, só não tem aquela faixa no meio, na frente da grade, restante é igual. Internacional, amarelão. O horário do jogo agora é três e meia da tarde, gurizada, a famosa 15 horas e 30 minutos. Aquele ali é o MEC. Mantenha-se à esquerda. Quebrou aí rapaziada. Nossa, acidente, gurizada. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Vire à esquerda. Vai embaçar para passar aqui com essa carreta desse sabor, hein gurizada. Continua à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. O ônibus está comendo lá embaixo, gurizada. Bombeiro. Vire à esquerda. Ixi, deu ruim na água. Bora que bora. Abriu. Viu que mão doida ali, rapaziada? Vem de um lado, vem do outro Caramba, que doideira É doida Vamos ver pra onde que o GPS vai levar nós agora, né rapaziada? Não pode entrar em um lugar muito estreito Porque a carreta é muito grande Viu que o GPS vai levar, né rapaziada? Viu que o GPS vai levar, né rapaziada? Viu que o GPS vai levar, né rapaziada? Continue à direita e depois vire à direita Vire à direita Viu que a carreta é o GPS vai levar, né rapaziada? Vamos lá. Vamos lá. A carreta é grande demais, rapaziada. Você tá doido. Passando por Las Vegas, rapaziada. Siga em frente. Então é isso aí, gurizada. Será que Boston é escrito desse jeito? B-A-R-S-T-O-W? E eu tô falando errado? Sei que Boston é Boston, né? Bar-Tow-S... Eu não sei que cidade é essa. Sei lá, que doideira. Deixa nos comentários aí, gurizada. Semáforo em cima de semáforo aqui, hein? Deus me livre. Você tá doido? Liga em frente. Parece que eu tô na América, não. Então é isso aí, gurizada. Bora se jogando por aqui. Mais tardinha vai ter aí também... Eurotruc Simulator, pode chegar, vai? Eurotruc Simulator. Eurotruc Simulator. A limusine, bacana, cara. E depois vire à esquerda. Vire à esquerda. E aí... 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 Horário do jogo 5 e 3 da tarde, gurizada. Caminhando pra noitada aí... Vamos pegar um pouco de noite aí, provavelmente... Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. E aí... E aí... E aí... Esqueci de uma coisa, rapaziada. Espera aí. Esqueci de uma coisa. O gráfico, gurizada. O gráfico, gurizada. Aqui, ó. Deixa eu só sair da curva. Provavelmente... Provavelmente o gráfico tá todo no baixo, gurizada. Vamos olhar aqui. Provavelmente tá todo no baixo. Tá lá, viu? Falei pra vocês, rapaziada. O gráfico tava todo no baixo. Você tá doido, motorista. Bora, Jaguinho. Vê se melhora agora. Um lugar bonito, hein, ó. Tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí está o louco flexível. Vamos lá. 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 40 quilômetros com galão Galão de combustível lá nos Estados Unidos É 3,8 litros 3,78 litros É quase 4 litros 3,8 litros 4,8 litros É o mais rolo aí na frente Mais rolo e confusão aí Mais um acidente Eita pinzeiro duro Eita pinzeiro duro Horário virtual 7 e meia da noite 19 e 30 Ali no jogo marca 7 e meia 7 e meia Marca são 12 horas Não são 24 Provavelmente deve dar pra mudar Isso aí lá na opções Eita pinzeiro duro 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 Continue à direita E depois Pegue a saída à direita Pegue a saída à direita Olha lá gurizada Escrito lá Barstos Olha lá Do lado direito No mapa lá Lá no GPS lá Barstos Essa é a cidade A gente está aí na verdade Então é isso aí gurizada Vamos fazer o descarregamento Do bruto aqui E logo logo A gente já volta aí Positivo Aqui estamos São e salvos Tchau 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 Então é isso aí gurizada Chegamos aí Vamos fazer o descarregamento Descarregamento do bruto Vamos fazer o descarregamento do bruto aqui Rapaziada Vamos colocar mais um vinho aqui Cargas frágeis agora Depois vai faltar o entrega pontual e economia de combustível Então é isso aí gurizada Vou ficar por aqui Vamos ficar por aqui não Vamos ali né gurizada Vamos finalizar aqui pra vocês verem Aplicou Faltando 14 minutos pra acabar a nossa sessão Clica aqui de novo Clica aqui em sim E aí estamos Apropriado aí pra gente jogar outra vez Positivo Então é isso aí Fiquem todos com Deus gurizada Um beijo e abraço pra vocês E tchau Obrigado Até a noite